Um jovem de 25 anos foi assassinado na frente da casa da mãe na madrugada de ontem, quarta-feira, na cidade de Pio IX, região norte do Piauí. A vítima, que estava fora a gira da polícia, foi atingida por disparos de arma de fogo. A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil da cidade de Fronteiras está investigando o caso. Jovens da cidade de Barras, região norte do Piauí, se arriscam pulando da ponte da cidade, conhecida como Ponte do Trabalhador. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que eles também se penduram nos fios de telefone para o mergulho. A brincadeira, porém, é perigosa. De acordo com a Anatel, mesmo que esse tipo de fio não possua carga elétrica, é possível ocorrer contato com fios energizados que oferecem risco de choque. A agência recomenda que se evite contato com qualquer fio vindo de postes. Em Piracuruca, uma campanha inusitada chamou a atenção nas redes sociais. O morador iniciou o apelo para arrecadar fundos e consertar uma viatura policial da cidade. Após a repercussão da campanha, a polícia militar informou em nota que a viatura que se encontra com problema mecânico pertence a uma empresa locada. E que já foi solicitado o envio de outro veículo para a substituição. Informou ainda que outra viatura está funcionando normalmente. Música Música